Vem aí mais um aumento no preço do botijão do gás de cozinha, o reajuste deve entrar em vigor já sábado. Vou agora falar com o nosso repórter Mel Almeida, que explica os detalhes ao vivo, agora aqui pra gente. Boa tarde Mel, afinal ontem a gente já falou sobre aumento na conta de luz, hoje aumento no gás de cozinha, é isso mesmo? Boa tarde Micarla, boa tarde pra você que acompanha o Jornal do Dia, pois é Micarla, ontem nós demos o aumento da conta de energia e hoje tem aumento na conta do gás, né? O gás agora aumentou e vai pesar no bolso do consumidor, o reajuste é confirmado de 4,5% e deve começar até o dia 6 de setembro. Anteriormente a gente poderia encontrar o gás de cozinha entre R$ 106 até R$ 115 e agora entre R$ 116 até R$ 125. Pra falar mais sobre esse assunto nós vamos ouvir Ivo Lopes, ele que é presidente do SimGás RN. Esse aumento ele incide todo mês de setembro, que é a data base do distílio das distribuidoras de GLP. É tanto que não é só no Rio Grande do Norte, ele é todo o Brasil, nós vamos ter em média um repasse de 4,5% por P13. Para a revenda, as distribuidoras vão passar em média entre R$ 4 e R$ 85 e para o cliente, as revendas, somos nós revendedores, devemos passar entre R$ 5 e R$ 5 e R$ 5 e R$ 6, porque insire sobre o nosso preço de compra imposto. Como nós estamos comprando mais caro, naturalmente nós vamos ter um custo de imposto maior. O preço deve iniciar a partir de sábado, vai variar, para retirada no deposto entre R$ 106 e R$ 110 e para se deixar na casa do cliente, variar entre R$ 116 e R$ 125, que o preço é liberado, nós temos o preço fixo. O aumento, ele representa em média R$ 5 no bolso do consumidor. Mas calma, gente, porque esse aumento não é só aqui no Rio Grande do Norte, esse aumento é em todo o Brasil. Então, fica aí o alerta, pesquisar onde a gente vai encontrar o gás mais barato, porque infelizmente esses aumentos estão aí começando. E, Micarla, amanhã eu não quero vir aqui para dar nenhum aumento mais. Essas são as informações. Mel Almeida para o Jornal do Dia. Mel, pelo amor de Deus, porque ontem foi aumento na conta de luz. Hoje, aumento na conta de... na conta não, no botijão de gás. Então, por favor, vamos parar por aí, tá? Por favor. A gente se vê amanhã, Mel. Obrigada pela sua participação.